Esse é um assunto que certamente virá com muita força da Câmara dos Deputados. E quem sabe, talvez seja uma oportunidade para nós acabarmos do ponto de vista da relação do Legislativo com o Executivo com essa coisa do toma lá, dá cá. Se você estabelece uma regra, você estabiliza, você desfaz a relação toma lá, dá cá. E isso é muito bom para a política brasileira que o povo quer ver depurada.